Prato cheio de quê? Aqui você sabe o que comer, quando, como e porquê. Episódio 1. O Problema. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo sim, professora. Vamos começar a aula? Jogando chiclete, pirulitos e balas? Ah, lá vem ela novamente com isso. Por que essa preocupação toda, professora? Ela diz que está preocupada com a gente, né, Eduardo? Pois é, pessoal. Eu li uma pesquisa do Ministério da Saúde dizendo que vocês estão comendo muito mal. Ah, é verdade. Isso mesmo. A pesquisa diz que vocês estão comendo excesso de açúcar, excesso de sal e excesso de gordura. Olha lá. Vamos tomar como exemplo a sala de aula. Eu chego aqui todos os dias, vocês estão com muitas balas. É uma briga constante com vocês para não chupar chiclete, né? E vocês insistem nisso. E eu comento isso com vocês todos os dias, nem é com tanta propriedade desse jeito, porque eu não sou uma especialista no caso. pensando na situação de concentração, de focar no estudo e da própria saúde. Mas, professora, fica doente mesmo? Claro que fica. Vocês acreditam, né? Então tá. Eu vou chamar uma nutricionista da escola para vir conversar com vocês a respeito disso tudo que a gente está conversando aqui. Mas precisa de tudo isso mesmo? Claro. Claro que precisa, gente. Esse assunto é super importante. Bom, pessoal, então semana que vem vocês vão saber como comer, onde comer, o que principalmente comer. Então, começamos a nossa aula e semana que vem tem mais. Vamos para a aula agora? Vamos. Vamos. Esse é um programa do Mestrado em Agroecologia da UEM.